Delumbra Ai meu brother, sou esquentista Eu tô na rua, eu tô na pista Todo cuidado, sou taxista Respeito o espaço do esquentista Minha parede é de revista Não mudo roupa pra policista Descendo a lombra, deslumbra a pista Eu sou da rua, sou esquentista Fiz meu cadarço, te sinto muito Seu cordeiro, sou ligeiro E nessa escada vai dar um take cabreiro É, eu vou encontrar O meu simão do rolé Que tem skate na veia e o domínio no pé E se você de calmo está Olhe pro retrovisor O esquentista vem lá Sentindo o vento na cara Com a liberdade no peito Fone de ouvido estrala Piso na barra da calça Entrei no shopping suado E o segurança me segue Enquanto eu ouço o delumbra E sigo rindo do cara Aí meu brother, sou esquentista Eu tô na rua, eu tô na pista Todo cuidado, sou taxista Respeito o espaço do esquentista Minha parede é de revista Não mudo roupa pra policista Descendo a lombra, deslumbra a pista Eu sou da rua, sou esquentista Se meu cabelo tiver grande Não me peça pra cortar Isso não é figurino É meu jeito de andar Se eu policia dá licença Pra esse fico eu pular Tô longe de violência Não quero te incomodar Mas a rua é meu lugar O skate é cicatriz O único que me bate É essa que eu mesmo fiz Não andei lá em Paris Não andei lá em Paris Mas o asfalto eu entendo Se for pra volta A manobra de nada me arrependo Não andei lá em Paris Eu sou esquentista Eu sou esquentista Eu tô na rua, eu tô na pista Tome cuidado, sou esquentista Tome cuidado, sou taxista Tome cuidado, sou taxista Respeito o espaço do esquentista Minha parede é de revista Não mudo roupa, favor, não insista Descendo a lombra, deslumbra a pista Eu sou da rua, sou esquentista Sim! Sou esquentista, sim! Ha! Eu sou esquentista, rapá E ninguém vai me tirar E ninguém vai me dizer como eu tenho que andar Sou skatista rapaz, sou skatista rapaz, sou skatista Sou skatista rapaz, e ninguém vai me dizer como eu tenho que andar